Ao longo desses dias tão agradáveis que passamos aqui na colônia de férias do CPP em Campos do Jordão, uma das coisas que vou levar comigo, um dos momentos muito agradáveis, foi conhecer esse jovem casal. O Orlando e a Sônia. Ela professora, ele médico cardiologista, vivem na capital de São Paulo, mais propriamente na Vila Romana, ali na Lapa, um reduto onde eu também vivenciei a minha infância, ali na década de 60, na rua Catão, com a Faustulo, bem pertinho de onde eles vivem, e pudemos rememorar, reviver e vivenciarmos aquele tempo gostoso da minha infância. Vou levar para sempre esses momentos e que agradável, que prazer, muito grande conhecê-los, Jô Chará. Prazer é nosso. Que bom podemos usufruir desses momentos agradáveis que a vida nos proporciona, né? Bem, nós temos que ter o nosso tempo de lazer, né, Orlando? É importante a gente descansar, ter momentos em que nós não nos preocupamos com a nossa profissão, com os problemas de família, então, e aqui em especial, no CPP de Campos do Jordão, é um lugar delicioso. Você já tinha vindo antes aqui? Nós somos assim dos frequentadores aqui da colônia, e inclusive já temos até um certo grau de amizade com os funcionários aqui do CPP. De tal forma que a gente se sente em casa quando vem pra cá. E que bom, é assim que a gente deve se sentir no lugar. E é assim que o CPP proporciona a todos os seus associados, né, essa estrutura. Um lugar que seja a extensão da nossa casa. Que possamos, além de conviver com os amigos que já temos, fazermos também novas amizades, assim como a que fizemos aqui. É um prazer, foi muito agradável realmente conhecê-los, poder passar esses momentos muito agradáveis com vocês. Esperamos vivenciarmos outros, em outros lugares, e aqui também, num próximo retorno, viu, Orlando? Não, sem dúvida nenhuma. Provavelmente, quem sabe, a gente se encontre aqui, né. E eu tenho intenção, eu e Sônia, temos intenção de ir pra Bragança, pra nos encontrarmos, né. E, inclusive, nos eventos que acontecem lá em Bragança, que parecem ser muito gostosos, né, muito importantes pra gente descansar, e inclusive fazer amizade com o pessoal lá de Bragança. Vocês são nossos convidados de honra. Estão já com um lugar reservado em nossa mesa, para todos os eventos que lá na sede regional do CPP vão acontecer. Próxima grande festa baile, baile é fantasia, esperamos encontrá-los lá, tê-los conosco. Será um prazer muito grande. Podemos rememorar esses momentos bons que vivemos aqui, viveremos aqueles e outros tantos, se Deus quiser. Sem dúvida nenhuma, se Deus quiser. Foi um prazer enorme conhecê-los. Todo nosso, e assim, de pessoas tão agradáveis, como o meu xará e a Sônia, de tantos outros mestres que aqui compareceram, e vieram vivenciar conosco, esse fim de semana. Muito frio lá fora, mas com muito calor humano aqui dentro. E na próxima, esperamos também, contar com a sua presença, aqui com a gente, pra esses momentos de convívio muito agradável, pra que a sua vida seja sempre coroada, de momentos especiais. Orlando e Sônia, aqui na Colônia de Férias, em Campos do Jordão, do CPP. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.